Sonic Frontiers fez com que a SEGA avançasse com novos projetos e ainda com a recente fala de Takashi Zuka sobre esse ano termos muito conteúdo de Sonic parece que ele está falando a verdade porque pelo visto teremos um novo jogo 2D do Sonic e também falarei de uma outra notícia então partiu para mais um Fast News Fala pessoal, eu sou o Otávio e sejam bem-vindos a mais um Fast News a primeira notícia é sobre a divulgação de uma arte conceitual de um personagem chamado Nu que era definido para aparecer nos quadrinhos da Sonic Universe edição 96 antes da série ser cancelada esse personagem é muito parecido com o Mephiles será que esse personagem teria alguma relação com o Mephiles? eu acho que sim mas e vocês, o que acharam da arte conceitual do tal Nu? então deixe sua opinião nos comentários e partiu para a última notícia de hoje a segunda e última notícia é sobre a confirmação de um jogo 2D do Sonic basicamente, o diretor Moro Kishimoto respondeu uma pergunta de um fã no Twitter se teremos um novo jogo 2D do Sonic veja o que ele disse e não apenas isso, a Sega também fez uma pesquisa perguntando se as pessoas queriam um novo jogo 2D do Sonic alguns dias após essa fala de Moro Kishimoto o leaker Zippo, que é conhecido por seus diversos tipos de vazamentos sobre os jogos do Sonic acabou postando um artigo falando sobre como será esse novo jogo 2D do Sonic que diz o seguinte abre aspas Zippo e Soul City, que são os mesmos leakers que postaram vazamentos sobre o Sonic Colors Ultimate postaram novos vazamentos sobre um novo jogo 2D com o Sonic moderno que será desenvolvido pela Sonic Team usando a Retro Engine usado em Sonic Mania e Sonic Origins vai apresentar o elenco moderno, provavelmente Sonic, Tails e Knuckles e que agora, em 2023, entrou em pauta e que pode ser anunciado pela Sega ainda em breve fecha aspas ou seja, basicamente teremos um novo jogo 2D que terá o Sonic moderno e o nome do jogo será Sonic 5 e o que é curioso é que usarão a mesma engine que foi usada em Sonic Mania e Sonic Origins no caso, a Retro Engine agora, se formos unir a confirmação do Moro Kishimoto sobre o próximo jogo do Sonic ser 2D a Sega ter feito a pesquisa e agora este vazamento está mais que claro que um Sonic 5 está chegando e que pode ser anunciado na Sonic Central deste ano mas vale mencionar que tudo isso é um mero rumor mas e aí galera, o que acharam da confirmação sobre o novo jogo 2D do Sonic? deixe sua opinião aí embaixo nos comentários e vamos debater tranquilo? Bom minha gente, esse foi mais um Fast News se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho recomendo darem uma passada na Sonic Universe que é uma página focada 100% em Sonic e não se esqueça de assistir outros vídeos do canal na tela final nos vemos no próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!